Música Queridos amigos e irmãos, O Evangelho deste segundo domingo relata a transfiguração de Jesus e apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e assustados, Jesus diz, O caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Seguiu, vós também. Esta página da transfiguração está construída sobre elementos simbólicos tirados do Antigo Testamento. Que elementos são esses? O monte situa-nos num contexto de revelação. É sempre no monte que Deus se revela. E, em especial, é no cimo de um monte que Ele faz uma aliança com o seu povo. A mudança do rosto e as vestes brilhantes, muitíssimo brancas, recordam o resplendor de Moisés ao descer do Sinai, depois de se encontrar com Deus e de ter as tábuas da lei. A nuvem, por sua vez, indica a presença de Deus. Era na nuvem que Deus manifestava a sua presença quando conduzia o seu povo através do deserto. Moisés e Elias representam a lei e os profetas que anunciam Jesus e que permitem entender Jesus. O temor e a perturbação dos discípulos são na reação lógica de qualquer homem ou mulher diante da manifestação da grandeza, da onipotência e da majestade de Deus. As tendas parecem aludir à festa das tendas, em que se celebrava o tempo do Êxodo, quando o povo de Deus habitou em tendas no deserto. Recorrendo às simbologias do Antigo Testamento, o evangelista Marcos deixa claro que Jesus é o Filho amado de Deus, em quem se manifesta a glória do Pai. Ele é também esse Messias libertador e salvador esperado por Israel, anunciado pela lei Moisés e pelos profetas representados por Elias. Mas ainda, ele é o novo Moisés, isto é, aquele através de quem o próprio Deus dá ao seu povo a nova lei e através de quem Deus propõe aos homens uma nova aliança. Da ação libertadora de Jesus, o novo Moisés, irá nascer um novo povo de Deus. Com esse novo povo, Deus vai fazer uma nova aliança e vai percorrer com ele os caminhos da história, conduzindo através do deserto que leva da escravidão à liberdade. Esta apresentação quer convencer os medrosos discípulos de Jesus que a cruz não será a palavra final, pois no fim do caminho de Jesus está a ressurreição, a vida plena, a vitória sobre a morte. A questão fundamental expressa no episódio da transfiguração está na revelação de Jesus como filho amado de Deus, que vai concretizar o projeto salvador e libertador do Pai em favor dos homens através do dom da vida, da entrega total de si próprio por amor. Pela transfiguração de Jesus, Deus demonstra aos crentes de todas as épocas e lugares que uma existência feita a dom não é fracassada, mesmo se termina na cruz. A vida plena e definitiva espera, no final do caminho, todos aqueles que, como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos. Na verdade, os homens do nosso tempo têm alguma dificuldade em perceber esta lógica. Para muitos dos nossos irmãos, a vida plena não está no amor levado até as últimas consequências, até o dom total da vida, mas sim na preocupação egoísta com os seus interesses pessoais, com o seu orgulho, com o seu pequeno mundo privado. Não está no serviço simples e humilde em favor dos irmãos, sobretudo dos mais débeis, dos mais marginalizados, dos mais infelizes, mas no assegurar para si próprio uma dose generosa de poder, de influência, de autoridade, de domínio, que dê a sensação de pertencer à categoria dos vencedores. Não está numa vida vivida como dom, com humildade e simplicidade, mas numa vida feita um jogo complicado, de conquista de honras, de glórias, de êxitos. Na verdade, onde é que está a realização plena do homem? Quem tem razão? Deus ou os esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente da lógica do Evangelho? Por vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebemos o alcance dos esquemas de Deus. Ou então parece que, seguindo a lógica de Deus, seremos sempre perdedores e fracassados, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo e que nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A transfiguração de Jesus grita-nos do alto daquele monte, não desanimeis, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Os três discípulos testemunhas da transfiguração parecem não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, alheios à realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para renovar e transformar este mundo. No entanto, ser seguidores de Jesus obriga a voltar para o mundo, a regressar ao mundo para testemunhar aos homens, mesmo contra a corrente que a realização autêntica está no dom da vida, obriga a atolarmos-nos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de dar o nosso contributo para o aparecimento de um mundo mais justo e mais feliz. A religião não é um ópio, uma droga que nos adormece, mas um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. Mestre de São Pedro, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Dito de outro modo, instalemos-nos, fiquemos aqui para sempre, estamos tão bem a contemplar a tua glória. Como seria tão bom se nós tivéssemos podido guardar Jesus glorioso no meio de nós. Ele manifestaria desde agora a sua vitória sobre todas as forças do mal e sobre a própria morte. Ele curaria todas as doenças, ele estabeleceria a justiça, ele apaziguaria todas as tempestades, ele suprimiria todas as violências. Jesus estaria sempre ao nosso serviço, à nossa disposição. Seria verdadeiramente o paraíso na terra. Mas Jesus não se deixou apanhar na armadilha. Olhando ao redor, não vira mais ninguém, diz o Evangelho, a não ser Jesus sozinho com eles. Foi necessário retomar o caminho cotidiano. Será preciso que atravesses a noite do Golgotha, depois de seus próprios sofrimentos e a sua própria morte. Jesus não veio tirar-nos da nossa condição humana com uma varrinha mágica. Mas ele vem a juntar-se a nós, nos nossos caminhos pedregosos, dando-nos o seu Espírito para que nos tornemos capazes de o escutar, no mais íntimo de nós mesmos. Então, a sua palavra pode enraizar-se cada vez mais profundamente em nós, como uma semente de vida. Não a percebemos sempre, mas ela arrebentará na plenitude da luz, na ressurreição com Jesus. Tenha um domingo abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.